Se quero dizer muito sem mostrar meu viver Me diz o porquê de interpretar De interpretar Dias passam e o sentido aqui se perde Já não ouço que o caminhar é leve Pesos colocados sobre o meu andar Se fizeram leves dentro do teu caminhar Ache verdade em mim Ache verdade em meu viver Pois nada vale se tudo em mim consegues ver Ache verdade em mim Que seja sincero meu olhar